O inimigo sem cobertura! O inimigo no céu! Perdemos a liderança! Foi ferido! Avançando! Estamos na liderança! Temos um novo inferido! S.I.M. pronto para ser despachado! F.I.M. pronto para ser despachado! O inimigo no céu! F.I.M. pronto para ser despachado! 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 F.I.M.ège Reis trip Stallion F.I.M.기를 O tempo está no fim Bom trabalho, equipe! Parabéns! A CIDADE NO BRASIL 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 Mata-mata em equipe extrema. Ao trabalho, Pelotão Gonçul. Estamos na liderança. O pacote te ajuda a guardar o seu sinal. Repetindo, pacote C pronto para ser desfachado. Sua sentinela está pronta para desbaixo. Cão de guarda pronto. Alvo afistado, perto da sua origeria. Alvo afistado, perto da sua origeria. Alvo afistado, perto da sua origeria. O pacote te ajuda a pronto para receber coordenadas. Assinale o local. Tenha a sua disposição. Eles destruíram sua sentinela. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Eles escondem o deck de ferragem! Final do Satcom ativado! Vamos neutralizar! Inscreva-se! Vamos! Pronto para ser desbaixado Base de fogo Eles destruíram, seu sim Ok Inibigos entrando na batalha Ah Contato, apartamento segundo peso Estimulado 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 Fui atingido! 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 Fui atingido!